beleza mas aí lembrando que você pode depois não tem como salvar as notações aqui direto que ainda mas eu estou trabalhando vocês fazerem isso mas vamos pegar esse aqui né vamos colocar eu ainda estou trabalhando é mais é eu não sei se vai dar muito certo eu não testei essa essa esse truque ainda mas vamos pegar isso aqui ó vamos voltar aqui vamos pegar outra ferramenta né pegar um pegar de novo essa mesma ferramenta que o esse aqui ó já dos testes 22 né que a mesma ferramenta vamos tentar colocar isso aqui né salvar colocar ele aqui também na opção salvar tá vendo aqui ó e vamos colocar uma referência a referência tá vendo aqui ó citar também não pega isso aqui ó citar né vamos pegar por exemplo nós vamos gerar em látex então vamos colocar citação que em látex né nós vamos gerar e vamos colocar citação em látex e vamos colocar aqui a citação 1 E aí bom é e vamos salvar né não salvar e pronto tchau e pronto então basicamente é isso nós salvamos né colocando em em formato látex e basicamente é isso, né, anotações, a última tá vendo aqui tá aqui, devem estar até salvo com látex pra gente aqui, ó referência, látex, pronto eu acho que é basicamente isso, eu acho que a gente já fez porque, assim, isso aí vai depender de vocês o que vocês estão fazendo, então não faz sentido pra mim fazer muita coisa, né, mas você pode por exemplo, nesse caso do cafezinho, né, vocês podem, tô tomando cafezinho aqui